Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Gente, eu estou reunindo toda a alegria que eu tenho no momento, porque mais uma vez fui notado pelo YouTube e o Góis. É senão que eu faço um bom trabalho, né? Tão bom trabalho que mesmo com o boicote da Kika, a covardia, a falta de coração de Kika D'Archa de não postar nenhum story direito da festa da Chai Chai, mal sabia ela, que se você quer dar uma de maluca, Kika, eu sou três vezes mais maluco, porque eu achei material suficiente e é por você, meu cristal, que eu vou analisar essa festa aqui de Etotopal. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gregas de Etotopal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém o nosso ecossistema funcionando, não é mesmo? Gente, vamos começar, claro, né, pelo parabéns da Kika, que depois que ela recebeu o cetro de matriarca da Mama Cris, instalou um drive, um software na cabeça da Kika D'Archa, que agora ela tem que dar parabéns, tal qual a Mama Cris dá. Feliz sexto aniversário, Chai Chai. Eu honestamente não sabia como seria criar uma garota capricorniana e você fazer esse processo tão divertido, tão fácil, tão leve. Ai, gente, é a miniatura da Kika, né? Eu amo. Eu já posso ver determinação e ambição que você tem dentro de si. Você é tão inteligente, doce, leve, tão adorável, com todo mundo ao seu redor, especialmente seus priminhos. É mágico ver todos vocês juntos e o amor que existe em sua própria tribo. Realmente é uma tribo, né? Eu te amo demais, Chai Chai. Ai, eu também, Kika. E eu mal posso acreditar que você já tem seis anos. Sou, 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 sou tão feliz de ser a sua mãe. E aí a Kika colocou fotos do Natal, que sinceramente, o gás, é tudo pra mim, tá? Porque elas estavam combinando o look. Já não basta combinar a cara. E é importante dizer que a Kika é plastificada. E mesmo assim, ela tá a cara da... A Chai Chai tá a cara da mãe. E eu não sei se você percebeu, mas a Chai Chai é a embaixadora do Cowboy Glam, tá? Country Glam. Porque ela sempre está com uma botucha western. É uma referência de moda pra mim. Usaria essa bota? Não, não combina com o meu estilo. Aliás, eu que fiz, tá? É. Pra ir lá no Corrida das Blogueiras. E agora eu vou usar sempre que eu puder aqui no canal. Porque olha só, é um colete de laços. Eu que fiz, viu, guys? Enfim, eu vim bem bonequinho, porque o tema do aniversário da Chai Chai foi Bratz, né? Eu nem falei isso no início do vídeo. Mas como você confia em mim pra gente entrar nessa jornada de análise de festa, Já, Mama Cris, vamos comparar o parabéns que a Mama Cris deu com o parabéns que a Kika deu. Feliz aniversário para o meu anjinho Chai Chai. Você é uma menina tão linda por dentro e por fora. E o seu sorriso ilumina o dia de todo mundo. Treze sorrisos que iluminam o dia de todo mundo, né, Mama Cris? Porque você escreve a mesma mensagem pra todos os netos, filhos, amigos, macho. Você é, olha, falsa! É porque ela sabe que isso tem período de validade até o próximo aniversário. Você é a neta mais incrível. Irmã, prima, sobrinha e amiga. E você é tão gentil, doce, inteligente, criativa, generosa, adorável. E você sempre dá os melhores abraços. Você é uma benção em nossas vidas, minha doce garotinha. E eu amo você. Até a lua. E na volta também, tuto palmo. Nossa, Mama Cris, você está me forçando a comparar todos, todos, os desejos de aniversário que você já fez. Dito isso, you guys, vamos começar pelo tema da festa. Eu queria tirar o momento pra agradecer a Tassiane, que ela mora nos Estados Unidos. Ela estava no Walmart, ela viu duas bonecas da Kylie, ela me mandou um e-mail e ela falou, Breno, você merece essas bonecas. Abraços da Kylie, you guys. Chegou no Brasil, mas está preso na alfândega. E eu estou rezando pra que dê tudo certo. e eu vou ter as duas bonecas da Kylie. É um sinal, né? Eu estou todo arrepiado. Toda vez que eu penso nessa boneca, eu fico arrepiado. E eu tirei visto pros Estados Unidos, né? Então você trate de engajar em todos os vídeos, posts no Instagram, porque o seu cristal aqui precisa de dinheiro pra que a gente possa viajar. Que eu vou gravar tanta coisa. Gente, eu vou comprar câmera nova, vou comprar computador novo, porque eu vou fazer da minha vida um Big Brother Brasil, tá? Nossa, eu acho que eu vou andar em live 24 horas. Bom, também não vamos exagerar, né? Que eu preciso ir no banheiro, dormir, beijar meu namorado. Enfim, fica avisado aqui, tá? Compartilha, porque o canal está sendo notado pelo pai e o YouTube e eu preciso dar orgulho pro meu pai. Que dinheiro no bolso. Aí, a festa, eu achei, e você vai achar também, pelo que eu vou mostrar aqui de início, que assim, a Kika compartilhou só esses pontinhos de story, gente. Ela não tem vergonha, não. Covarde. Seu irmão já mora no Brasil. Castigo número um. Castigo número dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete stories, Kika? Ganhou a vida mostrando tudo que acontece na casa dela, agora, ai, tô te curioso. Dito isso, a boneca da Bratz ficou maravilhosa, incrível, perfeita, porque estamos babando ovo da Chai Chai, né? E aí, eu quero que você perceba que tem uma passarela aqui. Tem um catwalk. E a roupa da Bratz lá no fundo, e o gás, lembra da roupa de Natal da Chai Chai? É igual. Eu acho que é desse aniversário também. E lá em cima, naquele arco, a gente vê Chicago escrito na fonte da Bratz. E, pra mim, ficou parecendo que é um aniversário dentro de casa, tá? O que eu não gosto muito. Porque a Chai Chai merece o mundo. Eu sei que ela é uma menina de Capricórnio, e crianças de Capricórnio não comemoram muito aniversário porque tá todo mundo de férias. Mas aí, a Laís, que faz os roteiros aqui do canal, achou esse vídeo que tem uma foto do lado de fora. Que eu acho que quem tirou foi a Chloe e postou no Snapchat. se bem que eu não vou julgar muito, que pelo menos alguém postou, né? Colocaram os escorregadores meia-bomba, um pula-pula, bo... Pelo menos não é uma cabeça, né? Mas eu acho que a Chai Chai, como ela já tem um olhar muito apurado desde pequena, ela vai crescer minimalista a Patricinha. Ela vai trazer esse novo estilo, né? É a Clean Girl Patrícia. E aí, a gente vai começar a analisar a decoração com a aniversariante. Ela botou um cabelo pranchado, uma bolsa de coração que, pasme, é das Bratz. A bota A! Estamos vendo um ícone fashion nascer na frente de nossos próprios olhos. Ela combinando não só a roupa, mas a pose com a Bratz só faltou o coquinho, né? O Space Buns aqui. Eu ia amar? Eu ia amar, Chai Chai? Mas você não queria amassar o cabelo, né? Tudo bem, diva. Você pode tudo. Gente, não dá. É a Kika. Chai Chai, você está forçando a puxação do saco da minha parte porque é um vestido com a legging capre e uma bota? A bota no seco sem meia? Do vestido pra cima eu passo pano do início do joelho pra baixo eu também passo pano mas essa legging aí matou, viu, Chai Chai? Um mundaréu de balão aí tinha a primeira fila aqui, ó, do desfile é feita com esses puffs rosinhas aí tem uma bola gigante metalizada amei, tá? É bem over é bem pate aqui a gente tem a Norte e a gente vê que realmente, né? Chai Chai e Kika gêmeas a Norte lembra a Kika mas eu vejo assim Kanye West cagado escarrado com ascendente em gêmeos e signo solar em gêmeos mas assim sabe o que que eu acho bonitinho? A Norte parece ser uma ótima irmã mais velha que ela não pentelha Chicago pelo contrário ela dá a lenha pra fogueira criativa da Chai Chai eu acho que tudo que a Chai Chai quer fazer a Norte vai lá e fala assim vamos irmã eu te ajudo é de uma cumplicidade não assim enquanto a Chai Chai tá com a leg ok over extra a Norte botou simplesmente o casaco rosa e eu acho que ela tá de pijama por baixo viu e a Kika eu vou chegar lá eu vou chegar lá porque ela tá com uma bota que parece papel de presente de 1,99 ainda bem que eu tô muito feliz pra não ficar enojado com essa roupa horrorosa da Kika não assim ok que a festa é da Chicago que eu teria que passar pano mas a roupa da Chicago tá menos pior a roupa da Norte eu acho que a Kika já usou esse casaco a da Kika ela me mete uma bota calça da Balenciaga é essa padronagem é igual nossa sabe quando tem uma festa de criança e você é obrigado a levar presente se não pega mal aí você comprou o embrulho de presente mais baratinho aqueles que é de papel não é nem a sacolinha que pelo menos você fecha a sacolinha em si mesmo que ela tem um grude não é pra mostrar que é pobre pobre cafona Kika não adianta você ter dinheiro e mau gosto seu nome não é Virginia eu sei que você tem bom gosto às vezes aí ela me colocou um moletom que é trefe que com certeza deve ser Skims esse cabelão esse manto nossa tá parecendo a Isabelle do BBB é o Kim Kaur pouco se fala né sobre o Kardashian Kaur mas assim a cara parece que ela tá carimbada todas as fotos ela tá com a mesma cara mas assim né momento de mãe filha gêmeas Patrícia não tem como não bater palma e assim Libra com Capricór não dá certo gente porque um é o signo de terra é a Chai Chai eu acho que a Chai Chai ela não vai ser minimalista né porque o signo de terra gosta de conforto gosta de passar o cartão falar assim é meu gosta de esbanjar né e o signo de ar é mais apegado que a Kika é Libriana apesar de ser muito vaidosa coisa de Libriana não sei eu acho que elas se dão bem vão ver na pré-adolescência né que é aí que começa o arrancar rabo aqui ó a gente tem uma foto bem recortada do que seria a arara de roupas que a Chai Chai vai usar desse aniversário e aqui é Chai Season 6 porque ela tá fazendo 6 anos ou seria um spoiler de um reality show das crianças Kardashian não sei tô curioso aqui é um momento de cumplicidade de mãe e filho e lá no fundo a gente vê que tem uma cabine de DJ sabe o que eu gostei tá bem brátis no sentido de cenografia porque é um som gigante remetendo a miniatura né de boneco e tal em comparação com objetos do cotidiano a proporção é muito maior né e aí elas estão aqui ó em frente a passarela eu tô muito curioso pra saber se a Chai Chai vai entregar um catwalk depois de comidas e o gás temos os fashion floats que é alguma bebida que parece ser um milkshake mas tá parecendo sei lá só espuma e água rala lá no Starbucks eles inventam de fazer uns refreshes gente eu odeio nossa meu namorado ama é só umas água rala eu só não gostei que a Bratz aqui ó não tinha percebido acho que não tava mostrando tá com uma bota plataforma não é essa botucha que a Chai Chai tá usando é uma bota de cowboy aí os sabores morango creamsicle que deve ser tipo um picolé de creme né root beer que é uma cerveja cherry coke coca de cereja e coke cocaína aqui ó tem canudinho beleza lembra que eu falei não lembro agora ah um macho para Chloe que as Kardashian tem uma influência persa elas tão usando aqui ó o palitinho de açúcar que eu falei a bebida tá bonita só deve tá intragável e temos o Teiton que a Chloe compartilhou se deliciando numa batatinha eu adoro criança mas eu odeio quando a criança tá comendo a mesma coisa por 10 minutos e no final é mais baba do que comida mas o Teiton tá arrumadinho né ó o cabelinho gente não aguento parece um véio né 70 anos de idade mas aqui ó ele tá com o conjuntinho Fendi tá bicha um conjuntinho da Fendi tá é uma correntona correntinha né que ele é cria né cria lá de calabarças nós crias eu amei a roupa só não gostei da comida babujada né aqui a gente vê a Kika passando no fundo meu Deus tá ridículo que que você tá ridícula eu vou te ridicularizar porque você achou que eu ia sair por baixo né você não compartilhou as coisas ridícula sua roupa tá horrorosa horrorosa e você vê que lá no fundo tinha um monte de gente né nessa festa e a cadela não compartilha nada e aí eu sempre falo das atrações da festa e etc pois bem nessa festa tivemos o momento do desfile da chai chai e o gás uuuuh ai ela entrou com um a sonho e ela trocou de roupa ah por isso que tinha aquela arara olha o chapéu gente eu não tô dando conta da chai chai de cabelo liso acho que é a primeira vez que eu vejo ela e a sonho ah não a sonho tá de cachos ainda a roupa da sonho realmente né confirmando que ela é a prima pobre toda timidazinha eu não aguento gente repara no chapéu que é como se tivesse um óculos de pelúcia nesse chapéu desse tamanho o colete a bota pronta pra esquiar você quer o gelo chai chai pode deixar que eu encho uma piscina a base de gelo que tá ali na minha geladeira que você merece ela junto com a sonho desfilando a sonho tá entregando moda né menina eu acho que a sonho a gente bota pouquíssimas expectativas nela porque ela assim não tem um núcleo familiar muito estável estável é o que cria caráter né acho que vai ser a criança mais encaminhada ali sabia eu acho dos filhos da cortney não espero muito os filhos do travis mesma coisa aí da chloe ok acho que a chloe vai criar boas crianças kika também a storm não storm é mimado where então nem se fala que é homem na família caráter nem precisa aparecer né as filhas ainda tem um pouco assim de espaço para criar uma fibra moral porque tem a chatice assim da falta de privacidade etc aqui a cabine de DJ que eu falei gente eu amei amei que tem uma boneca super animadas ali tem a mesa de atividades também que era sushi feito de bala olha como é uma chai chai ela não colocou slime ela colocou bala de gelatina que eu amo tá amo amo que amo nossa amei essa mesa precisa de uma itigio né para lançar uma nova tendência a chloe também compartilhou que as meninas colocaram esse adesivo na roupa dela a senhorita true e a sonho e a storm que a kile não mostra mais a storm nas festas das primas uma menina ridícula também ó teve a festa do air e da storm e não teve um storm ela ficou lá ai to levantando balão ridícula cão e ai elas decidiram colocar essa baleia em mim eu preciso te dizer ó ta aqui a prova que elas ficam bagunçando comigo o tempo inteiro eu amei amei a baleia a baleia aqui a gente tem a chloe tentando tirar uma foto bem tumblr nossa chloe ta presa no tempo né é snapchat é foto a la tumblr o braço uma secura coitada tamanho da bochecha do tatu meu deus do céu ai eu acho ele a coisa mais apertável do mundo e eu acho que ele ainda tem cheirinho de neném gente eu fico fazendo esses vídeos eu fico com vontade de ter neném tá tentando acordar um útero que eu nem tenho mas eu tô passada no perfil da chloe viu e o brincão ó lapidado em forma de lágrima na orelha dela brilhando nossa a chloe tá acho que a melhor fase dela essa foto aqui não quero acreditar que seja slime porque né eu sou puxa saco da chai chai então assim isso aqui tudo me leva a crer que é um slime mas de novo não vou me render a essa ideia de que é um slime a mesa de sushi que linda amei tá vendo que é uma festa muito pobrinha e parece que foi só ali ó no cantinho da sala antessala não foi nem na sala aqui que você parou a antessala foi assim ai férias né ritmo de férias fazer essa festa aqui outra coisa que aconteceu é a roupa da Norte realmente é ridícula tem o sapato do pai que eu amo nossa querida ai gente o Kanye está voltando e a música com a Norte é muito boa já é o terceiro vídeo que eu falo disso talentoso sim problemático também Kika nem vou me render muito que você tá ridícula o Salmo gente o tamanho do Salmo porque que o Salmo cortou o cabelo dele que tava lindo a Chay Chay porra princesa né e assim vai ser pequenininha tá o Salmo que vai ser grande porque ele já tá do tamanho dela a minha cara é tal qual a do santo que assim o cabelo dele não tá bom tá feio tá tava lindo e ai foi imitar o Neymar e ficou feio ai gente vai se aproximando do bolo de aniversário a Chay Chay entrega né olha a foto dessa menina ela entrega o modelismo que a tia com anos de carreira jamais jamais poderia jamais e o bolo o bolo é de cair duro pra trás gente é simples é mas é na medida nossa eu nunca passei tanto pano eu amo a boneca e eu só consigo pensar na boneca duas bonecas que eu vou ter né tá gente vocês imaginam o tanto de tranqueira que eu vou comprar lá nos Estados Unidos tudo bem que eu tenho 56 centavos na minha conta bancária nesse momento mas eu sei que vai chegar e o bolo eu achei lindo porque tá um vintage cake mas eles não fizeram a fonte do bolo naquele confeito sabe teve um stencil aqui na fonte da Bratz colocaram o bolo em cima do banquinho que o povo tava lá assistindo o desfile nossa a Chai Chai merece muito mais vai chegando os outros meninos depois do primeiro e segundo já ficou aí ela não é nem caçula mas também não é a mais novinha então a Kiko abriu a porta vai viver vai esse aqui tá bom demais a mãe tá ocupada o bolo ensina bastante pra gente que ele pode ser simples no exterior mas por dentro é de um conteúdo olha e as crianças todas deslumbradas ó ai gente tava com cara de que tava gostoso viu e eu gostei que não é que as meleca que deixa os meninos com a mão toda melada ai eu achei fofo tá não sei como faz isso ah deve furar o bolo depois de pronto né aí tira uma tampa recheia é ele porque se fosse assar isso essas balas cheias de açúcar ia virar caramelo e a Chai Chai cantando parabéns seis anos já gente eu lembro dessa menina nascendo ela tem todos os frejeitos de patricinha né e as meninas em volta olha a outra de óculos parecendo a luna lá do Harry Potter assegurando o cabelo linda eu amo que criança é tipo tudo ai qualquer coisa vou soprar a vela aqui e vou sair correndo é gente não vamos ver a Storm Baby o Air gente eu não tenho conexão nenhuma com o Air é só a Storm pra mim pra mim a Kylie só tem um filho ai ele é tão sem gracinha nem parece a Storm Baby ai eu to ácido é que a Kika me deixou um pouco chateado mas o meu reconhecimento no Youtube as brados que vão chegar o meu visto nos Estados Unidos é muitas coisas acontecendo aqui né então se inscreva pra não perder nada quero saber qual presente você daria pra Chai Chai eu daria uma paleta de maquiagem deste tamanho que eu sei que a gata é vaidosa muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo né neném e vamos orar que vai sair story da festa da Storm e do Air aleluia vamos fazer uma roda de cristais beijo